Salve, salve games do Youtube, aqui que vos falo o Daniel Bittencourt e sejam todos bem-vindos ao nosso canal de jogos Spark Games. Dizia que queria pedir para você chegar até aqui no canal não inscrito, por gentileza se inscreva e já ativa o sininho para não estar perdendo as notificações de nossas lives diariamente. Estou trazendo aqui, galerinha, mais um videozinho, mostrando para vocês todas as vezes que eu estiver jogando e a gente tiver um hack diferente. Eu vou estar postando vídeo para vocês, para vocês verem a quantidade de absurdo que esse jogo permite. A Garena, que quer ser o melhor, até que acho que já foi considerado o melhor jogo de tipo de tiro. Foi considerado, acho que dessa última aí, o melhor tiro, ganhando para Fortnite, ganhando para outros jogos aí, Call of Duty e outros. Olha só que maravilha, olha só o que permite, encontre isso aí no Call of Duty, encontre isso aí no Fortnite, encontre. Você encontra não, cara, eu garanto que não encontra e se você encontrar ele é banido na hora, né? Empresas que se dão valor, pô, não permite isso daí. São exatamente agora 11 horas e 13 minutos, cara. A gente já teve outro, mas eu já fiquei indignado, resolvi fazer mais um outro vídeo e a partir de agora, toda vez que eu jogar uma partida e a gente está encontrando o mestre, eu vou estar trazendo esses videozinhos para você, galera. Infelizmente, é um jogo que eu não recomendo, nem para o meu pior inimigo, cara. Isso aqui eu não recomendo para o meu pior inimigo, eu estou ajudando um amigo aqui para pegar o mestre. Olha só, cara, nem mesmo assim adianta. Olha só, olha só que absurdo, cara. O que é que adianta banir um desgraçado desse? De jeito nenhum. Então, eu vou postar esse videozinho aí, mostrando mais uma vez a minha divinação. E toda vez que a gente fizer um videozinho, galerinha, eu vou estar trazendo aí, cara. Vocês vão ver o tanto de vídeo que eu vou estar trazendo, né? Para vocês verem até uma hora que eu me chatear mesmo e deletar minha conta. Se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente se encontra na próxima live ou conteúdo que a gente pode postar, se Deus quiser. Valeu, galera. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.